GUSTAVO RENIX OFICIAL GUSTAVO RENIX OFICIAL Eu não te quero, mas o tempo passou Como eu corri atrás de você De você GATINHO, não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo Vai te quebrou, Senhor Estou embora comigo, mas não foi eu que falhei Tirei um pouco de atenção, você me ignorava Tirei um pouco de carinho, você só me esnubava Viciado em crescer o que pensa, só me sobrir Como era de previsto, nosso monte no alto I remember our last summer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.